E aí galera, beleza? Aqui é o Ticoso pra mais um vídeo aqui. Vamos fazer um opening aqui agora, ó. Vou abrir 15 Orbs do Festival Lunar, que o cofre meu tá com 1.000 lá, vale a pena comprar, né? E então, vamos lá. É... 15, né? Então, tomara que venha alguma coisa boa aí. Torcer pra vir, sei lá, um Darius, um... sei lá, um Akali. Vamos ver. Entrando o Quebra Mundos... Vamos abrindo. Que nem a operação do Ártico... não, por enquanto... Uh, 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 aí sim! Já começou bem. Brown... Rapidinho, esse é um vídeo bem rapidinho. Vamos ver. Soraka... Depois dá pra trocar também. Lux, eu queria uma skin da Lux. Hevelin, beleza. Oi, veio dois? Ô, louco! Caitlyn... Ai, e aquela... No, nice, 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 nice. Aquela Caitlyn eu queria muito, aquela Caitlyn. Não sei porquê, eu queria aquela Caitlyn. Beleza, uma skin mais carinha. Olha esse Mastery, eu queria uma skin do Mastery também. Uh, vamos ver. Ah, de novo... Ah, acabei... Ó, tô com uma cara infernal, meu jeito. Mas tá de boa isso aí. Rumble, Ratazana... E Gragas... Cadê o saco? Tinha um saco. Panaric, cartos... E... Tristana, bucaneira. Beleza. E vai... Tem esse baú aqui também. Vamos ver o que vai vir nele. Eu já tenho essa skin. Ai, Riot. Eu tava pensando em guardar pra pegar essa skin aqui, mas eu não vou guardar. Vamos abrir mais um baú aqui. Vamos ver o que vai vir. Sentinela do Poro. Aí botei fé. Então, ó. Tô com um trilhão aqui. E vamos trocar aqui. Mais que legal. Olha, tem duas Acades infernais. Olha que legal. Que nem Operação do Ártico. Nossa, esse Fenelic Cards. Tirar a Evelyn, né? Vamos ver o que vai vir. Uh... Aí botei fé. Eu queria muito esse skin também. Sona Fliperama. Não, né? É épica, mas eu não... Não jogo isso só, né? Já tem essa Sejuani. Rumble. Nossa senhora. Eu não jogo com isso também. Vamos lá. Jesus amado. Tá vendo coisa boa demais, velho. Desencantar. Ah, velho. Ah, vai o Galho. E... Ah, vai o Kong. Eu também não jogo de o Kong. Só skin boa, gente. Cards eu também não jogo. Então, acho que pode ir também. Gragas Mergulhador pode ir. Tristana. Ah, essa Tristana não é a Tristana. Ah, legal essa skin da Evelyn. Eu gosto. Ah, eu vou rodar o Kennen e o Brown. E agora... Sei lá o que eu rodo aqui, velho. Lux eu queria skin. O Lulu, vai. A última, hein? Vamos ver o que vai vir. Uh! Que merda! Nossa! Eu ouvi falar que essa skin não é tão boa. Meu Deus. Mas é lendário. Tá bom. Essa skin do Kog'Maw é muito boa, cara. Tô quase rodando esse Trandall. Acho que eu vou rodar, velho. Vamos rodar. Mas acho que eu vou rodar a Lux. Tem skins melhores da Lux. Na minha opinião. Baú. Puta que pariu. Tá bom. Sindro que é um campeão que eu queria jogar também. E mais um baú pra nós aí. Ah, ele... Uau! Insane! Vou desencantar que eu já tenho. Ah, eu vou ativar... O que eu ia ativar? Vou ativar o Ranger que eu não tenho ainda. É verdade, ó. Mais um campeão pra nós. Eu não tenho ele. Eu tô tentando completar todos os campeões. 26 campeões. É isso aí. Então é isso. O vídeo é esse aqui. Fazendo esse opening aí com várias... Eu ganhei umas skins legais aqui até. Nossa! Essa da Irelha é top demais. Essa Fiora também foi top. Valeu muito a pena. Muito a pena. Ganhei um... Cadê aquelas que eu ganhei agora? Tinha do Cork também? Que veio permanente? Ué, cadê o Cork? Cork. Acho que bugou. Mas eu ganhei aquela skin do Cork também. Eu não sei se o Cork é. Deixa eu ver. Cork. É que o... E convenhamos que a Splash não é uma das mais lindas. Olha que coisa feia, velho. Vamos ver. Ah, mas parece ser legal. É lendário, né? Hum... É que eu não jogo de Cork. Mas parece ser legal. É, tá bom. E é isso aí, então. Só deixa eu ver porque o Cork... O Cork... O Cork... Ele, cadê aqui, ó? Ele, ó. Isso aqui. Mas que desgraça, né? Coisa feia. E ótimo. Vamos nessa. Que lendária. Tô muito arrumada nessa Splash aqui. Meu amigo, parece... Mano, a padrão é bonita. Olha que bonitinho, velho. Aí você vê uma desgraça. Parece que tá achatada a cabeça. Mas tá bom. É a vida, né? É isso aí, gente. Olha que skin bonito. Por que ter vindo essa? Coisa linda. E é 975. E é isso aí. Vou terminar aqui esse vídeo. E muito obrigado pelo que achou. E é isso aí. Valeu. Falou. E é isso aí.